A onda da bandidagem aqui no município de Alenquer não para, mas a equipe de polícia se viu em conjunto com a equipe de polícia militar entrando em ação para coibir esses elementos. Ontem a Josiela e a Luzinere dos Santos, elas estevem aí e tiveram na verdade a residência dela visitada por Larabes. Larabes entraram na residência, fizeram a limpa, levaram lá uma importância em dinheiro, levaram uma quantidade também em joia. Está aqui a Luzinere, veio aqui na delegacia de nosso município, registrar um B.O. boletim de ocorrência e também veio reconhecer alguns desses produtos que foram furtados. A gente estava lá, aí eles esperaram a madrugada toda, aí a gente, na hora que a mina ia varando para ir para o trabalho, foi na hora que eu abri a grade, aí a gente foi abordada por eles já com a arma. Arma de fogo? Sim, todos os três estavam armados. Eram três elementos? Eram três, estava todo encapuçado, tudo com mãos compridas, calça. Aí a gente... Eram mais ou menos que horas? Eram oito horas da manhã. Em plena luz do dia? Plena luz do dia. Aí a gente varou, na hora que a gente varou, já voaram em cima da gente, com um revólver em cima da nossa cabeça já, aí levaram a gente lá para dentro, começaram a virar tudo lá. Aí tá, aí eles colocaram a gente lá, com a arma na cabeça lá, eles levaram uma maleta de joia, um valor de 15 mil, levaram a televisão, levaram um tablet, ainda levaram dois celulares, levaram perfume, levaram brinquedo, levaram roupa. Até brinquedo levaram? Até brinquedo levaram aí, levaram escova de cabelo, ainda ameaçaram eu. Chegaram a ameaçar as vítimas? Chegaram a ameaçar, falaram que ele tava com vontade de dar um tiro em mim. O nome desse elemento? Nós não sabemos o nome deles ainda. Mas se porventura você ver esse elemento, você vai reconhecer? Sim, a gente reconhece, por causa que eu vi umas tatuagens deles, a tatuagem de dois lá. Dois elementos totalmente tatuados? Sim, estava tatuado. Aí a gente reconhece isso, a gente vê por causa dessas cores deles, aí roupa também deles, onde eu vi aqui, aí eu reconheci a roupa deles. Aí eles deixaram a gente trancado lá dentro, aí trancaram a gente por lá de fora, aí eu consegui varar por uma janelinha que tem banheiro, aí eu consegui quebrei com martelo, vidro, varei, até me peguei enralado por aqui nos vidros. Os elementos prenderam vocês dentro da própria residência? Sim, prenderam nós dentro da própria residência. Aí eu consegui varar por uma janelinha bem pequena mesmo, aí eu consegui varar e foi pedir ajuda lá pra fora, aí foi lá na minha casa da minha mãe, a gente pediu, falamos pra lá e foi que a polícia foi lá e... Acionou imediatamente a polícia? Sim, foi. Aí eles ameaçaram a minha irmã de morte e a filha dela. Gente, você acompanhando o nosso programa, tá aqui a luz inera e situação lamentável, né? Sim. Foi inesperado, eu tava no banheiro escovando meus dentes, quando eu escutei foi o grito das meninas lá e eles invadindo. Cadê a joia, cadê o dinheiro que eu sei que ela guarda aqui, que a gente foi informado que ela tinha dinheiro aqui, tinha joia? Quer dizer que a gente falava que já estavam informados que tinha joia na residência? Tinha joia, tinha dinheiro e queriam tudo lá e reviraram tudo aqui, né? Era pra gente ficar fazendo zoado, senão eles matavam a gente, era melhor a gente colaborar. Aí botou as meninas em cima da cama lá, para as meninas lá. Aí eu digo, meu Deus, vai estupar as meninas. E eu esqueci que eu tava operada, varei com tudo lá do banheiro e o outro me abordou bem na porta do banheiro, saiu o carro na minha cabeça, me empurrando, eu levei um carote desses de água mineral no pé, eu tô operada, não tenho nem mês de operada. Ele saiu... Nunca tinha acontecido isso com você? Nunca, nunca, eu tô em pânico e eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, vai matar a minha filha, vai jogar ela de cima da cama, que é essa bebê. Aí eu fiquei lá, ele fez a gente virar tudo de costas, pra não olhar pra cara dele, ninguém olha pra cara dele. Totalmente armado os elementos? Totalmente armado, com arma na cabeça. A minha filha de 12 anos, ela chegou até a tomar benção, disse que eles eram bonitos, coitadinhas, eu pensei que ia dar um treco nela. Todos encapuzados? Todos encapuzados. Todos. Uma criança inocente, não sabia do que ia acontecer, chegou a tomar a benção do elemento ainda. Sim, sim. E eles falaram que, eles queriam, era a minha sobrinha, eles queriam ela e a filha dela, que pode passar o tempo que passar, eles vão matar ela. E depois eles falaram com a mandante, e eu ouvi a voz de uma mulher. Quer dizer que no momento lá do assalto, eles ligaram pra chefa lá? Ligaram de um celular branco e rosa. Eles ligaram, filmaram a gente, mandaram a bagunça pra pessoa, né? E pedir o carro pra pessoa encostar bem rente o portão, pra ele sair de boa, como se não tivesse acontecido nada. Já estava praticamente tudo combinado? Já. Já combinado. E eles ainda falaram mais que, como não acharam ela lá na casa, eles iam caçar ela onde ela está agora. Mas eles iam dar um fim nela. Prejuízo em médio de quanto? De 15 mil, em joias, e televisor, e muitas coisas mais lá. Fizeram praticamente a limpa. Fizeram o arrasto, limparam tudo o que tinha. Aí, gente, você acompanhando o nosso programa Conectados na TV, uma situação lamentável, né, a gente não quiseram se identificar, a nossa produção respeita, né, gente, até porque estão em pânico, essa que é a verdade, esses elementos, por volta de 8 horas da manhã, de terça-feira, dia 14 de agosto de 2018, entraram lá na residência, no bairro da Independência, da Josiela e também dessa cidadã que não quis ser identificada, a Luzinere da Silva, que está aqui na depósito do nosso município, veio reconhecer alguns desses produtos que foram furtados ontem, terça-feira, dia 14 de agosto, lá no bairro da Independência. A equipe de polícia civil, em conjunto com a equipe de polícia militar, fizeram algumas apreensões de elementos, também conseguiram capturar, recuperar, na verdade, alguns produtos de furtos. Elas vieram aqui na depósito do nosso município reconhecer esses produtos de furto e também reconhecer alguns desses elementos que foram apreendidos que já estão aqui na depósito do nosso município ao comando da justiça.